Olá, eu sou a Camila Lopes, médica veterinária aqui da Bichinho Manhoso e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre eclâmpsea. Então, gente, eclâmpsea. Você já teve algum animalzinho com eclâmpsea? A gente escuta muito falar em eclâmpsea em humanos, né? Tanto pré-parto como pós-parto. Cachorro também pode ter eclâmpsea, né? Eclâmpsea em cães, a deficiência de cálcio, né? Que pode acontecer de forma que o animal provoque tremores, né? A pressão desse animal, a pressão sanguínea fica elevada, esse animal fica muito ofegante e ela pode acontecer tanto antes do parto, durante o parto e pós-parto. Então, é muito importante que quando o seu animal esteja gestante, você passe um acompanhamento gestacional com o médico veterinário qualificado, pra que ele possa fazer as suplementações adequadas pra que o seu animal não sofra com esse mal. Infelizmente, muitas vezes os animais vêm a óbito por conta da eclâmpsea, né? Muitas vezes o proprietário não aplica de forma adequada o cálcio, que é um suplemento essencial durante a gestação. Às vezes, tem muitos filhotes, a cadelinha pariu muitos filhotes e ele não faz uma suplementação também. E às vezes acaba que essa cadelinha, ela produz tanto leite, tanto leite, precisa de tanto cálcio que não consegue produzir de forma adequada. Isso também leva ela a um quadro de eclâmpsea, né? Então, sempre fique atento, não deixe de fazer o acompanhamento com o seu animalzinho durante a gestação, nem pós-agestação. E se você observar que o seu animal está muito ofegante, com tremores, patinhas rígidas, procure imediatamente o médico veterinário, porque o tratamento é de emergência, tá? Pra você não correr o risco de perder esse animalzinho, tá? Então fica a dica, faça a suplementação adequada com o médico veterinário, tá bom? Tchau!